Agora é apelação, meu. Aqui na Iguará. Essa é a Iguará, sentido Costa Barros. Iguará, sentido Hospital Vila Alpina. Maria Tavares aqui atrás de mim. E o que é que tem ali? Colchão. Meu, olha só. É de casal. Aqui do ladinho da Boca de Lobo. Na rua Iguará. Dá pra acreditar? Em frente ao número 25 da Iguará. Aí, ó. O pessoal vem pra rua mesmo. Porque não dá pra passar pela calçada. Isso acontece aqui na Vila Prudente. Não dá. A população não colabora. Catar bagulho. Cadê o catar bagulho? Tem que vir rapidamente. O prefeito Bruno Covas não aceita esse tipo de coisa. Alguém não tá fazendo a lição de casa. Vamos mudar, Vila Prudente? Chega da velha política. Vamos mudar.